O grande problema que acontece nas estradas brasileiras é no mundo todo. A grande quantidade de animais são apelados e é uma das principais causas da perda da fauna. Então é um problema grave. Eu estou aqui no meu trabalho. Eu trabalho no Departamento de Estrada e Rodagem do Distrito Federal. O Departamento de Estrada e Rodagem do Distrito Federal acabou de construir uma passagem de fauna. Como vocês podem ver ali, aquele corredor ali, por onde passam os animais. E a finalidade disso é evitar o atropelamento da fauna e aumentar a conectividade entre os ambientes. Que os animais possam passar livremente de um ambiente ao outro. E além dessa estrutura, tem o alambrado ali que direciona os animais para cá. Então é muito importante, hoje em dia, a construção dessas estruturas para a manutenção da fauna no Brasil e no mundo. Então esperamos que mais desse tipo de coisa sejam feitas aí nas rodovias do Brasil. Isso aí é um grande abraço. Até mais, gente.